E é isso... Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hunting, rapaziada, mano. É o seguinte, mano, eu comecei esse vídeo aqui do nada porque o plano está, mano, aqui. Nossa, quase que eu derrubo tudo. Quase que eu derrubo todo o bagulho. Seguinte, rapaziada, eu vou comprar, mano, um carrom, tá ligado? Ó. Mano, o que é um carrom? É um bagulho, hein? Você quer explicar? O que é que eu falo? Eu vou falar um carrom, aí cê explica do seu jeito, eu vou explicar do meu. Um pra mim é um bagulho que cê senta em cima, aqui faz o boom, e aqui faz o chin. Pra mim, ó, pra mim é um carrom, é um camaro, um porche. Ah, é um carrom, ó? Carrrom, viado. E o outro carrom pra cê? E outro carrom? É, na verdade, vamos explicar pelo instrumento como é. Ah, viu? Ah, o fumo aí, ó, o fumo. Ó, o carrom que se escreve cajom, tá? Ó, viu? É um instrumento, é um instrumento peruano, e ele é percussivo. Aham. O brasileiro, como sempre dá um jeitinho, tem aquela ginga, fazer o batuque? Ele vai lá e transforma aquilo como se fosse um batera. Ah, isso, hein? Mas é um instrumento de percussão. Top. É utilizado no Peru, principalmente, como instrumento de percussão. Assim como em Cuba, eles usam a conga. Ah, foi louco, né? Pra mim, eu sento em cima e eu sou brasileiro, né? Qual que é o top pra fazer isso aí? Que eu acabei de fazer. Ah, mano, ó, tem vários modelos aqui. Vamos mostrar, vamos olhar. É, eu já... Segura aqui, eu já vou sentar em cima e eu vou atucar. É, isso aí, pode pegar. Pode pegar? Pode pegar. Esse aqui é a minha gospel da FSA. Bonito esse, hein, mano? Tem a palavra, tem tudo. Isso. Bonito. Legal, bem bonito mesmo. A gente vende bastante pras igrejas. Pra igreja e tal. Esses motivos que entra assim, o som, o único caminho, a verdade, a vida. Aí em cima faz a caixa. Aqui? Aqui embaixo faz o som do mundo. Isso aí. Olha, ó. Aí eu não sei tocar isso aqui. Ó, Fih. Tem até o Chokai, ó. É, tem até o Chokai. Eu nasci em Londrina, tem a meu... Não. Como que eu toco? É, tipo... É isso aí, mano. É isso? Eu nasci... Vai, Fih. Eu nasci em Londrina... Não, não consigo, mano. Eu não sei tocar. Deixa, deixa com o mestre aqui, Fih. Vamos pegar o outro modelo aqui, que esse aqui é o Design, esse aqui é a linha... Se ele pegou esse, é porque esse é especial, velho. É, mas assim, eu vou pegar esse aqui, mas o que tá, o melhor som, na minha opinião, é esse aqui. É, é esse aqui. Ah, então eu quero tocar nesse aqui, então. Você toca nesse, tá com esse. Vamos ver quem tá com a melhor. Ó, então esse aqui, ó. É legal pra caramba, cara. Mas, ó, o grande lance do kickbox, na minha opinião, que eu curto, é porque você tem como você colocar um pedal de bumbo aqui, e você pode tocar aqui com o pedal de bumbo também. Que legal! Você pode tanto tocar aqui, que olha como é que ele tem mais volume, e como é que ele tem mais volume. Nossa, que mais volume. Meu amigo, tocador de berimbau. Pô, é legal pra você. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Tenta aí, tenta aí. Você daqui? É aí, você também. Nossa, você também. Fazer um toalete de garrão. Nossa, é verdade. Renato Garcia, tocador de berimbau. Quando ele pega, desse jeito, vai lá quando o meu... É difícil, né? Difícil, mano. Lá não foi nada. Não, é... Esse aí também sim, mano. Aqui até ficou uma almofadinha, porque... Você vai... Nossa, que da hora! Ô, sabe aqui? Eu acho que meu... Eu acho que meu pai sabe tocar esse aqui. Eu acho que a gente tem que aprender mesmo. É, tá feito. A cantar e a tocar. Mano, na moral, esse aqui eu curti mais o som dele. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu bater agora. Ah, isso aqui, né, né? É, esse aqui é bem legal. E é o key CK box, né, mano? É o zico, aliado. Eu gostei mais desse aqui, que ele é inteirão de madeira. Ele é elétrico. E ele tem um buraco pra guardar coisa aqui dentro, ó. Tá maluco? Ele é elétrico. Ele é elétrico. Não precisa guardar as coisas aí dentro, né? Vai dar, não dá? Vai dar, vai dar. João de barro, fi. João de barro. É isso aí, fi. Léo, vamos levar pra casa? Será que o papai vai gostar? É porque ele tá montando uma banda. Eu vou comprar uma guitarra. Vamos comprar uma guitarra? Eu vou comprar uma guitarra, eu vou escolher. Eu sei tocar guitarra, quem vai gostar? E eu vou comprar um carrão. E o Renatinho, e o Doce, e o Gabs toca na viola. Tem que, tem que, tem que. Não vai montar uma banda. Demorou, mano. E eu vou aprender a tocar essa aqui, ó. Pega uma dica e começa aqui, ó. Eu vou pegar essa ensina eu, nas três aulinhas. Só uma repercussãozinha. Ticataca, 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 bum. É, tem que começar pelo básico. Ah, tá, só um bum, pá. Tum, tum, pá. Não pense que não? É o começo. E quanto que custa? Esse é o 829. Tem um outro. Mas e se abrir mal o buraco ele fica mais barato, não? É, eu acredito que o buraco já tá estragado, né? Não, mas isso aí é preciso pro vazamento do ar ali pra poder dar um time legal. Top! 800 fila, Léo. Se você comprar, eu sou seu fã. Eu também? Rapaziada, eu vou comprar, mano. Eu vim aqui pra isso. Já até conversei aqui. Esse aqui é o que eu mais gostei. Não, você tem que levar o coesinho aqui, Viado. Esse aqui? Não, esse aqui é o nervoso. Kickbox. Kickbox esse? É, né? Esse aqui é o mais bonito, velho. Na moral. Eu vou levar isso aqui e... Levar pra casa, mano. Deixar os moleque ver, batucar. E é o que eu quero, mano. A vizinha já reclama do carro. Bixi Maria. Agora vai... Taca, 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 taca. Bum, cara. Não tem como trocar os coesinhos. Ah, verdade. Esse não é esses bagulho, né? Ó, ele tem uma esteira aqui dentro. Mas não precisa trocar a esteira. Esteira dentro tá legal. Não, nervosa. Ele não troca nada, não. Como que vai caber no carro? Vamos levar pro carro, então. Vamos ver. Ferrou. Mano, a gente vai tentar enfiar no carro, apagar aqui agora. É isso aí, mano. Vixe Maria, a gente vai ser os... Vamos chamar a nossa banda. Não precisa ter uma banda. Hunters, mano. Banda das Hunters? É, Rocks Banda. Hunters Rock. Servoso, curti Hunters. É, moleque. Dudu, dudu, dudu. Que eu quebrei. Bom, gente. Chegamos aqui no carro. O carro coube certinho ali no porta-malas, tá ligado? Desculpa, Léo. O Léo tá querendo a minha guitarra, não. Ocupa é uma guitarra também, mano. A gente vai fazer a nossa gangue, viado. Nossa, você vai fazer a... Como chama? A Hunters Rock. Hunters Rock. Mano, na moral, olha a guitarra que eu recomprou, mano. Bonita. E tá chovendo aí. Eu não consegui gravar certinho. É, colocando ali, ó. Ela regravou. É, tá aqui dentro. Chega lá em casa e a gente vai filmar onde tá. Mas coube certinho, não quer dizer que quando a gente for viajar... Dá pra levar. Já tem um lugarzinho do Porsche, ó. Verdade, mano. Ali é o lugar dela. Feito pro carro ali. Nossa, que louco, mano. E a gente vai chegar de dia. Agora tá chovendo. Mano, vamos chegar aí em casa. Eu e o Rê vai tocar pros moleques. Mas eles vão gostar, mano. A gente tem que dominar, né? É. Eu acho que eles vão gostar, mano. A gente tá comprando vários bagulhos. E... Mano, a hora que o Gabs e o Coisa Vê, mano. Todo mundo. Bicho de marido. Os moleques não vão acreditar que não comprou esse aí hoje. Não sei, mano, cara. Foi do nada, tá ligado? Foi do nada. Vamos partir pra casa. Assim que a gente chegar lá, vou tocar uma. E é isso aí, mano. Meu amigo, aqui está meu novo brinquedo. Mano, olha o tamanho desse carrãozão, véi. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Mano, vocês viram que ele coube certinho aqui na Porsche? Meu Deus. Fechei? Mano, vou levar lá pro menino ver. Mano, que bagulho caro, véi. Só que faz um som igual de bateria, manja. Rapaziada, quem tá aí? Eu. Se liga aqui. Tadã! Carrão? Carrão? Carrão, moleque. Ó, a cara do Renan, a cara do Renan. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, toca uma pra nós, um pouquinho. Vou tocar uma pra vocês, não. Pra mim mesmo. Ah, tá, então top. Nossa! Não, nervosa, né? A vizinha... Era o carrão mais caro, viado. Quanto? Oitocentos real. A vizinha vai adorar esse brinquedo. Não, a vizinha é verdade. Tô louco, mano. Curtiu a boquinha? Nervoso, mano. Mano, na moral. Tô louco pra buscar um Jack e fazer um churrasco. Eu também, chamar o Gabs, o doce. O Renan tocou lá no acampamento, lembra? Lembro, lembro. Renan, de nós é o que toca mais, sabia? É, toco muito. Tô inteiro, né? Não, pra mim? Ah, não, você vai quebrar a mão aí, doido. Ah, não, não. Vira, bota a mão. É, eu vim pra... Vai fazer essas sangue, é... Nossa, mano, na moral, eu não acredito que eu vou ver esse carron, mano. Não vai rolar uma coisa que o Renan comprou. Outro violão, mano. Mas não vai tentar a corda? Não. Você não sabe o que é aquilo, velho? É, deixa eu ouvir. Guitarra. Não sei o que eu ia. É o outro violão. Mas sabe que ele tá com a mini? É diferenciado. É, mano. Na moral, o Renan comprou um violão diferenciado. Pagulho louco, na moral. Não comprou nas cordas reservas, não? Comprou. Comprou. Mano, a gente foi lá... É pra deixar na nossa coisa reserva? Isso. É pra deixar na nossa coisa reserva? Não. Nossa. É nervoso, na moral. Não pode, não pode. Não. Não. Você tem pra deixar aqui ou eu vou deixar na nossa coisa reserva? Esse aqui cabe certinho pra levar pra qualquer lugar. Todo lugar. Mano, cabe certinho no porte, mano. Deixa eu tocar uma pra você. Do sério mesmo? Ótimo. É que é muito caro, mano. Mas eu tinha vontade, sabe o que, Léo? Sanfona. É? É caro demais, mano. Eu tinha vontade de comprar. Mano, olha o que eu toco, ó. Parece música de Saravá, isso aí. Bom, rapaziada. Eu comprei, então, esse mega cajon. A gente tem o violão. Tem o cajon agora. Tem o outro violão. Aqui, ó. Esse outro violão que só tava com a corda arrebentada. E é que eu falei, mano, no vídeo. Sabe o que a gente vai fazer? Uma banda. Sabe como vai chamar? Hunters. Nossa. Vai ser uma mega banda. Compre um chocai. Sabe como você está imaginando? Hun. Já estou imaginando a primeira vez que o Thiago sentar nessa caixa aqui. Eu também, Maruquinhos. Ele vai tocar aquela do Macon Jax. É. Dá na cara sem perder. Vem, 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 vem. Verdade. Mano, eu vou esperar o Thiago chegar. Assim que o Thiago chegar. O Thiago veio, Thiago? O Thiago está aí? Tá. O Thiago veio? Não vi o Thiago hoje, não. O Thiago não veio? O Thiago não está aqui? Mano, se o Thiago chegar hoje, eu mostro ele. Se ele não chegar hoje, eu mostro outro dia. Mano, vou esperar o Thiago chegar, senão eu vou finalizar esse vídeo. Demorou? Ai, rapaziada. É o seguinte. O Thiago não chegou em casa para tocar o carrom. E, mano, eu vou deixar ele aqui no quarto, que eu vou entrar hoje no YouTube para pegar uma repercussão. Eu acho que é assim que fala, percursão. Não sei como diz. E treinar, tá ligado? Para quando tiver alguma coisa lá embaixo, ou pelo menos souber tocar alguma coisa. Vai ser legal, porque todo mundo aqui em casa está tendo algum instrumento. Então, eu gravei esse vídeo para vocês, porque muita gente que assiste meus vídeos aí, me segue no Instagram. Então, as pessoas do Instagram vão ver que tem um carrom e eu não vou gravar para vocês no YouTube. Entendeu? E quem não me segue no Instagram, rapaziada, no primeiro link na descrição do vídeo. Demorou? Vai lá e me segue, porque tem brincadeira que a gente grava. Mano, e eu só posto no Instagram. Tipo essa aqui, quer ver? Tipo assim, ó. Meu tênis novo que eu comprei e nem mostrei ainda para vocês. Eu acho que não saiu o vídeo ainda. É a quem tem por real. Aqui, ó. O outro tênis que eu comprei. Um Air Force nervoso. Aqui. A gente tocando, tá ligado? Então, esse story saiu o primeiro lá no Instagram do que saiu os vídeos, entendeu? Então, vai lá. Ah, meu Deus do céu. Tá maluco? Tá maluco o celular? Tá doido? Mano, então vai lá, me segue no Instagram. É sempre legal, mano, você saber primeiro que as outras pessoas, sabe? Você vai ser uma pessoa privilegiada. Eu acho que é isso. Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Eu acho que eu falei que o Thiago não veio, né? Thiago, se eu não falei, eu vou falar de novo. Ou se eu falei, eu não vou falar. Vocês entenderam? O Thiago não chegou. Ele não vai vir. Tá chovendo hoje. E ele tá de moto, ele falou. Então, ele vai vir só amanhã. E... Aí amanhã eu mostro pra ele. Demorou? Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.